Boa noite ao presidente de exercício, Danilo Santana, Edson Hel, Edio Lopes, vereadores, funcionários, quem nos assiste no plenário e em casa. Inicialmente, parabenizar o nosso vereador Lucas Greco pelo transcurso do aniversário natalista na data de hoje, parabéns, felicidades. Parabenizar também a indicação do vereador Paulo Landim para assumir a liderança do governo na Câmara Municipal. Dar as boas-vindas a Adriana Belotti, intérprete de Libras, que ocupa o lugar do Johnny, que passou no concurso em Minas Gerais. E dizer que também deixar os agradecimentos aqui ao Departamento Autônomo de Água e Esgotos, através do seu superintendente, o Elton Ciro de Almeida Leite, através do diretor, Marcos Isidoro, e do gerente Fábio Scalise e toda a equipe do DAE, que realizaram na manhã do dia 3 de março a retirada de galhos, de árvores secos, galhos secos de árvores, no entorno aqui da Câmara Municipal, no jardim, no entorno da Câmara. São galhos que, qualquer evento que acontecia aí, acabava atingindo os carros e poderia atingir quem transitasse pelas calçadas. Então, nossos agradecimentos ao DAE. Dizer também que estivemos junto com um grande número de vereadores na Santa Casa, junto com o provedor Walter Cury. E acredito que tenha sido um evento muito importante, por conta que os vereadores tiveram ali, principalmente os vereadores novos, um entendimento de como é que funciona o Sistema Único de Saúde, desde a rede básica até como funciona a chegada da população no pronto-atendimento. E quando existe a necessidade de um encaminhamento para uso hospitalar, existem as prioridades. E essas prioridades são reguladas pelo CROSS. O CROSS é a central de regulação de oferta de serviços de saúde. É uma ferramenta do sistema de saúde pública do governo do Estado, que estabelece as prioridades. Uma alta complexidade, uma fratura, um infarto, alguma coisa, um AVC, ele vem rapidamente deslocado para a Santa Casa. Aí é regulada as vagas. Não atende só a Araraquara, o CROSS, atende toda a nossa região. Se for um caso de baixa complexidade, essa vaga é disponibilizada no Hospital Estadual de Américo. Então, isso foi muito importante. Nossos agradecimentos à Santa Casa. Nós pudemos depois conhecer toda a dependência, observar os leitos reformados, graças ao empenho do governo do Estado e do governo federal. A gente viu também o setor de diagnóstico por imagem, referência na nossa região. E também destacar o requerimento que nós fizemos no dia 13 de fevereiro. Nós fizemos um ofício ao Executivo solicitando ao setor competente um levantamento das situações, das ruas esburacadas do município de Araraquara. E o custo da recuperação dessas vias, bem como se existe já um cronograma para a execução dos serviços de recapiamento das nossas vias. E nós fizemos no dia 13 e recebemos agora, no dia 6 de março, uma resposta do prefeito Edinho Silva, através do setor competente, dizendo que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos calcula que atualmente no município existam em torno de 5 mil quarteirões necessitando serviços de recapiamento. E para a execução desses serviços, a estimativa é de um valor de em torno de 150 milhões. Então é, sem dúvida nenhuma, um valor bastante significativo. E de onde o Executivo pode tirar esses recursos para atender toda essa demanda é o que é a dificuldade que o governo vai ter que enfrentar. E a gente vai ter que se mobilizar para tentar sanar, pelo menos parte, que exista um cronograma dos governos seguintes, cada um procurar dividir esse bolo, que o governo atual estabeleça uma meta, que cumpra a pavimentação, de repente, 20% desse montante, ou um pouco mais, não sei. E os outros governos também tenham a adotar essa política de continuidade. E também foi informado aqui que a Operação Tapa Buracos, na cidade, ela tem, nesse primeiro momento, priorizado aonde funciona, onde transita o transporte coletivo e onde existe o maior fluxo de movimentação. E que, nesse segundo momento agora, já a Operação Tapa Buracos está indo para os bairros. Então a gente tem acompanhado, isso efetivamente vem acontecendo. Quero, então, aproveitar o momento para agradecer ao Executivo a resposta ao nosso requerimento. O que eu tinha para hoje era isso aí. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti